Bom, tirando, estão substituindo o secretário de Segurança Pública por um delegado da Polícia Federal. Como é que o senhor vê isso? Bem, eu vejo com muita preocupação, à medida que, eu diria até, que não há uma crise pessoal. Não há uma crise do soldado com o agente da Polícia Federal, não há crise do coronel com o delegado da Polícia Federal. Mas há uma crise de instituições. À medida que a Polícia Federal realizou aqui no Estado de Goiás a mal fadada Operação Sexto Mandamento, que não deu em nada, que era só engodo, só mídia, só tinha palanque e palanque político, que a minha visão sobre aquela operação foi essa, onde desmoralizou a Polícia Militar do Estado de Goiás, sem razão alguma, sem fatos fundamentados, onde transformou o Estado de Goiás numa terra hoje sem proteção, porque a partir dali a bandidagem tomou conta de vez, de vez. houve até o absurdo, para você ter uma ideia, de bandido tomar arma de policiais, deixar os policiais algemados e ir embora, tomar, resgatar um carro roubado das mãos dos policiais. Então, um absurdo. Eu o vejo com preocupação. Não é nada contra o delegado, não o conheço, nunca vi. Só que é uma atitude impensada, uma irresponsabilidade, no momento de crise de segurança pública, trazer um delegado da Polícia Federal para comandar a segurança pública. E mais, no momento que o secretário que aí está, que no início, todos que me conhecem sabem disso, foi um crítico intenso dele, porque, infelizmente, as secretarias são ocupadas não por técnicos, não por pessoas que entendem, são pessoas que o governador, que apesar que a competência dele está na alçada dele, escolher, é dele, é livre, é cota dele. Porém, tinha que ter mais critérios. Escolheu o doutor João Furtado, não estava preparado. Agora que ele aprendeu, começou a entrar no eixo, começou a dar respostas positivas, tira ele e me traz um delegado da Polícia Federal. Aonde querem chegar com a segurança pública do Estado de Goiás? Não é nada contra o delegado, eu vou repetir, mas ele não é bem-vindo, nós não queremos ele, ele não sabe de segurança pública urbana, ele foi preparado para ser delegado da Polícia Federal, tem outras funções que não a segurança pública urbana, sabe, isso que nós lidamos no dia a dia. Então, está tocando alguém que já sabe o que fazer, por alguém que vai começar a aprender. Temos notícia que até a Polícia Federal já fez piquete para tirá-lo de algumas funções, para se ter uma ideia. Então, é um camarada burocrata, pelo que se tem notícia, né, então eu tenho medo, burocrata normalmente trava o sistema. E trazer alguém para travar, deixa o João Furtado que está aí, que já sabe o que fazer, que já conhece. Então, sabe, não é hora de trocar, era hora de dar apoio, era hora de investimento, era hora do governo federal mandar dinheiro para Goiás, ao invés de ficar ingerindo aqui. Era hora de muita coisa acontecer, menos trocar o secretário de Segurança Pública. E se trocasse, a verdade é essa, Será que nós não temos nenhum coronel competente para assumir essa pasta? Ou um delegado mesmo? Ou um delegado competente? Temos. Eu tenho certeza que temos coronéis, temos delegados competentes para assumir essa pasta. Aqui do Estado de Goiás, que conhece o Estado, que conhece a Segurança Pública Urbana, que sabe o que fazer com a Segurança Pública, e não um delegado da Polícia Federal. Vou repetir, não é bem-vindo. Eu tenho certeza que temos que fazer com a Segurança Pública,